Terra do Deus, o livro, versão brasileira, Stagia House Existe uma lenda muito conhecida que se chama Não seja metido Essa lenda é muito conhecida por gente que é metida O que é o livro? Só não abra ele Certo, por que o que o livro tem? Não importa, não é pra abrir Tá bom Quer saber? Eita Heavy Metal, para sempre aqui Anjo do Pecado Ai meu Deus Casa do Grito Isso não é real Você é bom Godkitsune Quem é você? Eu sou o cara do desejo do livro Não, tu não é de verdade Sai daqui demônio Olha como tu fala comigo criatura Tá brincando Isso é real mesmo Eu não acredito Por favor O livro fechado Certo? É Mamão Eita Aqui Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Oi Aaaaaaah